Os amores do Infante 3, vamos lá começar a aula de matemática. Hoje é 1º de junho, segunda-feira. Ó, eu tô vendo você aí. Tudo bom, tia Jaque? Tá morrendo de saudade de você. Vamos lá fazer a tarefinha de matemática? Você está de parabéns, viu? Fazendo as tarefas. Ai, que bom, tô morrendo de saudade. Vamos lá fazer a atividade da página 66 e 67 de matemática? Essa é a atividade da página 66 de matemática. Observem, ligue os numerais indicados nos dedos aos numerais em destaque. Número 1, cadê o número 1? Você vai ligar aqui ao número 1. Número 2, você vai ligar no 2. 3 no número 3 e 4 ao número 4. Vamos praticar também a escrita dos números? Que tal ao lado aqui, ó, de cada número você escrever o número que está sendo indicado? 1. A gente identifica os números e pratica a escrita. Vamos lá? Na página 67, nós vamos cobrir o numeral 4. Lembre-se que para cobrir o numeral 4, nós devemos começar aqui, ó. Desceu 4. Fazendo assim o número 4. Vamos lá realizar a escrita desse número? Parabéns pela tarefinha! Muito bem! Que tal a gente cantar uma musiquinha? Vamos lá? 1, 2, 3 indiozinhos, 4, 5, 6 indiozinhos, 7, 8, 9 indiozinhos, 10 do pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos indiozinhos quase, quase virou. Quase, quase virou, mas não virou. E o jacaré chorou. Beijo, meus amores, e até a próxima aula de matemática. Tchau!